Olá, estudantes do primeiro ano! do ensino médio com mediação tecnológica do estado de rondônia bem-vindos para mais uma aula aula 7.2 vamos fazer a revisão e depois corrigir as atividades então vamos lá rever os conteúdos que nós abordamos na aula anterior então arte pré-histórica falamos falamos da arte rupestre parte 1 então estudante fizemos abordagem aí da arte no período paleolítico só voltando aqui só um minutinho então estudante nesse período a arte vocês sabem que nesse período pré-histórico a arte era não era feita com intenção não tinha aquela intencionalidade com produção de arte né as pessoas nesse período ela elas interpretavam a natureza né na sua perspectiva e aí ela representava ali imagens pintura faziam desenhos figuras pintavam em parênteses de caverna mas uma forma de representar aquilo que elas observavam então utilizavam no período paleolítico elas utilizavam instrumentos e ferramentas feitas a partir de pedaços de ossos e pedras então um período aí em que a representação era da forma que eles observavam a natureza então eles usavam né quais eram os tipos de pigmentos e minerais né ou é minerais né ossos carbonizados carvão vegetais ou sangue de animais então eles buscavam na natureza então querido já no neolítico a a representação das dos desenhos das pinturas das esculturas já era um já uma forma mais avançada ou seja o homem já tinha desenvolvido ali viver mais em grupos né em grupos em que eles ficavam mais tempo em um local, já não eram mais nômades. Ou seja, já desenvolveram agricultura, domesticação de animais. Assim, os grupos já eram fixados em uma localidade. Já havia, então, sociedade e trabalho. Então, as pinturas representavam como danças coletivas, trabalho, plantio e colheita. Então, já eram grupos mais avançados, o neolítico. E, já na Idade dos Metais, um período já mais avançado da sociedade, a arte já era desenvolvida de forma, por exemplo, com materiais, isso mesmo, como o metal. Já havia destaque na arquitetura sacra, monumentos megalíticos, tempos, santuários e também confecção de roupas, também de estátuas, assim como na pintura e objetos. Então, por exemplo, esculturas de metal, como nós podemos ver na figura aqui. Então, estudante, nesses três períodos, nós observamos aí que foi ocorrendo o quê? Avanços nas técnicas de representação ali, de arte rupestre. Naquele período mais pré-histórico, lá no início das sociedades humanas, eles viviam ali de forma nômades. Então, eles ficavam em cavernas, não construíam casas, por exemplo, porque eles viviam de forma nômades. Quando acabava o alimento, as frutas, a caça, a pesca, eles iam para um outro local. Com isso, eles deixavam ali esses registros, que nós identificamos como arte rupestre. Então, queridos, vamos para a correção das atividades, vamos ver o que vocês conseguiram aí compreender sobre arte rupestre. Muito bem, vamos então para a correção das atividades de sala. Estudante, espero que vocês tenham feito essas questões, certo? Eu sempre tenho colocado opções de atividade prática, mas também atividade de leitura e escrita, interpretação de questões. Então, vamos lá, dar início à correção. No momento que vocês tiram dúvidas, que vocês possam rever os conceitos das aulas. Então, as atividades são muito importantes nesse sentido, porque vai ajudar você a compreender aí os conceitos. Então, sobre arte rupestre. É uma das mais antigas manifestações estéticas, encontradas em cavernas, gravuras, pinturas e pequenas esculturas. No que se refere à arte rupestre, está correto o que se afirma aí. Então, nós temos aqui quatro acertões, que vocês vão identificar. Quais estão corretas em relação à arte rupestre? Foram os primeiros registros da escrita do período paleolítico? O termo sobre as pinturas rupestre refere-se, que vem do latim, rupris, rocha. A arte ligada somente aos rituais religiosos, nós podemos excluir essa, não era somente para representação dos rituais religiosos, era de caça, era de rotina, de convivência, o que eles observavam, os animais, por exemplo. Então, não somente religiosos. Desenvolvia em paredes de pedra, no interior de cavernas e grutas? Desenvolvida em paredes de pedra? Então, essa questão está bem fácil, não está difícil. Então, dois e quatro. Dois e quatro está correta. Então, por que a um não está correta? Porque foram os primeiros registros da escrita? Não, não foram registros de escrita, foram registros de desenhos, pinturas. Porém, esses registros, estudantes, não deixou de ser informação. Não era um sistema de escrita, mas deixou informação sobre a forma de vida dessas pessoas. Certo? Então, por isso, com essa palavra aqui, escrita, ela está excluída. Vamos para a próxima questão. Questão dois. No período paleolítico, os seres humanos habitavam em cavernas. Porque as cavernas já eram um tipo de moradia. Não entrava chuva, nem sol. Então, geralmente próximo de rios. Então, eles aproveitavam essas habitações em forma de cavernas. No que se refere à forma de vida do homem neste período, está correto o que se afirma em. Tinha um tipo de sociedade matriarcal? Será que eram as mulheres que comandavam, que chefiavam as famílias? Viviam sempre no mesmo lugar? Não. Isso não está correto em relação ao período paleolítico. Nós sabemos que a sociedade mais antiga sempre foi patriarcal, não matriarcal. Quando acabavam os alimentos da região, as famílias tinham que migrar para outra região? Sim, isso aqui é uma das características das famílias, das pessoas que viviam nesse período. Viviam da caça de animais, da pesca e da coleta de frutos e raízes? Também está correto. Usavam ferramentas de ferro fundido? No período mais antigo, paleolítico, eles já utilizavam ferro? Vamos ver. Então, somente 2 e 3 está correto. 2 e 3. 2 e 3 está correto. Muito bem. Aqui, o que elimina é que nesse período ainda não havia a descoberta do ferro e que os grupos não eram de sociedade matriarcal. Então, questão 2, letra C. 2 e 3. Então, estudantes, o que nós observamos aí nessa questão? Uma estratégia para vocês. Sempre eliminar as respostas improváveis. Então, a gente sempre está de olho, apesar que nunca construímos questões para identificar o que está errado. E sim, o que é correto em relação àquele conceito. Porém, a gente geralmente busca identificar primeiro a incorreta, não é verdade? É uma forma de ir eliminando as possibilidades. Então, aquilo que é improvável, por isso, todos os temas de aula, os objetos de conhecimento, nós precisamos ali focar naquele conceito. Então, o que é? Arte rupestre no período paleolítico? Quais as características da arte rupestre no período neolítico? Ou no período dos metais, né? Idade dos metais? Então, é focar ali nas características que estão relacionadas ao conceito, o que é. E depois a gente vai ter condições de responder uma questão sem ter muito conhecimento amplo, né? É focar no conceito principal. Questão 3. Esse período destacava a arquitetura sacra, como monumentos megalíticos, templos, santuários e na confecção de estátuas, assim como na pintura e em objetos. Sobre a arte nesse período, está correto que é o período paleolítico, neolítico, dos metais? Idade antiga ou idade média? É um período que destacava, então, a arquitetura sacra, já estava mais avançado, não é verdade? Então, vamos ver qual é esse período neolítico novo, né? Novo período. Então, já era um período em que os povos já desenvolveram instrumentos, ferramentas, também construíam casas, né? Então, o grupo já vivia em sociedade. Muito bem. Então, questão 3, correta, letra B. Vamos para uma questão do Enem. Sempre vocês terão uma questão, porém, a maioria das atividades vocês percebem, acredito que já perceberam, que é desse nível de questão do Enem. Por quê, professora? Será que nós estamos estudando só para fazer o Enem? Não, queridos. Espero que todos tenham esse interesse, não é verdade? Porque é uma forma de você conseguir aí uma vaga numa instituição pública ou privada, é pela nota do Enem. Porém, a sua formação não pode ser só nesse sentido. Mas, nós vamos sempre dar oportunidade para você, estudante, já ir fazendo esse, diríamos até um treinamento, certo? De questões deste modelo, nesse formato, que é a teoria de resposta ao item. Porém, estudante, nós temos atividades práticas, nós temos momentos que vocês podem fazer reflexão, analisar a imagem, analisar as situações. Não é verdade? Essas atividades podem ser substituídas pela escrita. Quando você estiver muito cansado, você pode propor ao professor que está acompanhando vocês e solicitar uma atividade diferenciada. Vocês podem adequar essas atividades, tudo bem? Então, fiquem livres para escolher também, trazer propostas de atividades que sejam adequadas à sua comunidade. Então, vamos lá. Vamos para essa questão do Enem, uma questão simples. Eu sempre estou trazendo ela aqui. Pouco caem no Enem questões da arte pré-histórica. Eu não tenho visto muito, certo? Por isso que eu sempre estou repetindo as mesmas, né? Então, vamos lá. Examine duas pinturas produzidas na caverna de Altamira, Espanha, durante o período Paleolítico Superior. Então, nós temos aqui duas figuras. Observem aqui, aqui é um animal, aqui também é um animal. Nós observamos aí que ela foi pintada na parede de caverna. Essas pessoas que fez, né? Essa pessoa que fez esse desenho, pode ter sido várias pessoas, porque são várias pinturas ali. Aí é só um recorte, né? É muito lindo o que tem dentro dessa caverna aí de Altamira. Então, estudantes já utilizaram de técnica, né? Podemos dizer, porque tem uma representação aí bem real do animal, né? Imagem bem definida, os traços ali bem definidos aí desse animal. Então, vamos à pergunta. Tais pinturas rupestrem podem ser consideradas como manifestação do primitivismo, de povos incapazes de representar, de representações realistas? Podemos já eliminar, né? Expressão artística infantilizada. Só essa palavra aqui podemos eliminar, porque uma criança não faria uma pintura com tanto detalhe, não é verdade? Comprovação do pragmatismo de povos primitivos despreocupados de sua alimentação, também não está relacionado a isso. Se eles observam o animal, faz ali a figura do animal, não quer dizer que eles são despreocupados de sua alimentação. Com certeza, esses animais eram fonte de alimentos para esses povos, porque eles ainda também caçavam, assim como até hoje há caças de animais silvestres. Representação em linguagem visual dos vínculos materiais de um povo com seu ambiente? Também não está. Vamos ver a última questão. Letra E. Revelação da predominância do pensamento abstrato sobre o concreto nos povos pré-históricos. Vamos ver. Na verdade, a letra... Eu falei que a letra D... Vamos ler a letra D de novo. Representação em linguagem visual, que é o quê? O desenho dos vínculos materiais de um povo com seu ambiente. Dos vínculos materiais, podemos dizer que aqueles animais não deixam de ser um vínculo, que eles convivem, próximo a esses animais, de um povo com seu ambiente. Eu não li direito a questão e identifiquei ela como incorreta, mas ela que é a correta. A letra E, quando diz que revela da predominância do pensamento abstrato sobre o concreto, não está correta a letra E. Então, letra D. Muito bem. Vamos para a próxima questão. Questão 5. Escreva sobre a importância da arte rupestre para a sociedade. Então, queridos, todas as aulas, todos os períodos, todos os períodos da pré-história, a gente inicia com... A pré-história não, da arte pré-histórica. Nós iniciamos, então, e identificamos esses três períodos. Toda vez que vamos estudar a história da arte, inicia-se com a pré-história. Por quê? Porque foram os primeiros, as primeiras criações dos seres humanos que estão relacionadas, então, à arte, nos conceitos atuais. Porque havia pintura, desenho, mesmo de forma muito simples, porém com muita técnica também. Os povos, mesmo sem ter esse conhecimento, eles tinham técnica, tinham habilidade de representar ali a figura de forma realista ou não, abstrata também. Mas eles registraram lá muitos materiais, porém conseguiram criar uma forma, pigmentos, fazer ali a mistura de pigmentos e fazer pinturas, como essa encontrada aí em Altamira. Porém, em outros países tem registros maravilhosos, inclusive no Brasil, feito nas pedras, por exemplo, grafismo, desenhos feitos mesmo na rocha. Então, estudantes, podemos dizer que há grande importância, sim, porque uma forma que eles tiveram de registrar o seu cotidiano, o seu modo de vida, e hoje nós podemos refletir e pensar como esses povos viviam. Então, a arte rupestre, apesar que muitos professores de arte não gostam, ou faz isso de forma muito rápida, porque nós não temos muito tempo. Mas tem trabalhos maravilhosos, registros maravilhosos, que poderíamos ficar horas analisando. Porém, teremos mais aulas, tá? Para falar sobre arte rupestre. Nós vamos aprofundar um pouco mais. Aqui estamos só identificando aí esses três períodos, né? Mas depois nós vamos trazer também trabalhos, registros de arte rupestre brasileira, inclusive aqui em Rondônia. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos para a resposta. Vamos aqui para uma resposta que vocês podem se basear. Então, estudante, a arte rupestre é reconhecida como uma das mais antigas manifestações estéticas. Estética por quê? Porque eles faziam representação de objetos, de cenas, de pessoas, de animais. Então, eles observavam a estética daquele objeto, certo? E faziam em forma de desenhos ou pinturas do homem ao longo de toda a sua história. Encontrada geralmente em cavernas. Nós temos muitos sítios arqueológicos, no qual os pesquisadores concentram ali, encontram maravilhosos registros. Então, podem encontrar, ou já encontraram pinturas em pequenas esculturas. A arte rupestre, então, tem grande importância na busca de informações sobre o cotidiano do homem pré-histórico. Então, foi um período mais longo da sociedade humana. Então, se formos olhar, buscar informações sobre as datações, foi o período mais longo da vida humana. Mais de 30 mil anos, depende aí do historiador, dos pesquisadores. Então, veremos que é o período mais longo da vida humana. O período em que já identifica a sociedade civilizada, ali após a criação da escrita, nós podemos datar aí entre 4 a 5 mil anos. Então, nós estamos num período mais curto. Quanto mais nós estamos na contemporaneidade, ainda é um período mais curto do que a pré-história. Então, estudantes, aqui são um material complementar. Vocês podem assistir esse vídeo aí sobre o período paleolítico, período da história disponível aí nessa plataforma de vídeo. Espero que vocês pesquisem, para vocês ampliar aí os seus conhecimentos sobre a arte rupestre. Obrigada pela atenção e aguardo vocês na próxima aula.